Se a cor da pele for mais importante Haverá mais guerra, sons tão distantes Passe ou canse, se o céu é o limite Traz sua meta, que nada mais é como antes Quer saber? Todos encontram a resposta No meio da confusão, dessa briga interna própria Com a cabeça aberta, a solidão não me incomoda Eu passo pela porta e sigo com o sentido sempre alerta Ser tranquilo, a vida me ensinou Mas ela cobra com o ensino e rancor Peço desculpa pelas falhas que comento Não é com nada, nem ninguém Apenas é comigo mesmo e toda a morte Dessa vida é fazer dela uma arte Obra de arte translúcido, transmuto e renasce Seu amor é pras pessoas, é as coisas pra usar Porque todos amam as coisas, utiliza as pessoas A guerra que vem me amar A paz que vem me soltar A vida que vai mostrar Acreditando no bem Acreditando no ar Acreditando no mar Acreditando no bem Agora vou rezar Agora vou te amar Agora vou viver Agora quero viver Agora vou te amar Agora vou dizer Agora eu quero o seu bem Aqui na parte leva pela porta A mão impera como um veneno Há horas, isso tá longe do fim, irmão Quero muito poder logo acertar Eu sei que quando se encerra um ciclo Tu fala a questão de te mostrar Que todo dia é uma batalha, uma guerra Agora vou rezar Agora vou te amar Agora vou viver Agora quero viver Agora vou te amar Agora vou dizer Agora eu quero o seu bem Agora vou rezar Agora vou te amar Agora vou viver A guerra que vem me amar A paz que vem me soltar A vida que vai mostrar Acreditando no bem Quem te vê em casa assim, ó Vem que tu levanta a mão assim, ó Vem, vem, vem Que eu venho pra reivindicar Entre teu mundo Me detenho ao pensar Fazer um absurdo Eu quero que minha coroa Tenha um futuro brilhante Fantástico